O ministro-chefe da Casa Civil esteve na abertura do evento e falou sobre medidas do governo para promover o crescimento da economia do país. Ele disse que uma proposta de simplificação tributária vai ser enviada ao Congresso Nacional. Nós vamos para um regime de simplificação, ainda não tem posição definida, nós temos um grupo trabalhando isso dentro do Palácio, sobre a condução do doutor Gastão, que o presidente Michel Temer pediu. Nós temos a fazenda participando, planejamento participando, casa civil participando, os atores principais desse processo estão envolvidos. Mas ainda não se tem se nós vamos, pura e simplesmente, diminuir alguns procedimentos para desburocratizar ou nós vamos unir algum tributo, dois ou três tributos, numa mesma alíquota para a gente poder ter menos burocracia e facilitar mais o trabalho das pequenas empresas, médias empresas, que têm grande dificuldade de obedecer essa burocracia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de um dos painéis do encontro e afirmou que a economia do país já está em trajetória de crescimento. 17 comparado com 16, teremos aí um crescimento de 2% durante o corredor. É muito importante isso porque elimina o efeito estatístico de estarmos saindo de uma base baixa. Portanto, o país sim já está numa trajetória de crescimento e vai crescer bem esse ano.